A Paramount Plus me convidou pra conhecer todas as ativações de Halo na CCXP e também ver o painel. E, mano, muito tá se falando sobre a presença do novo personagem, né, do James Eckerson, que vai ser interpretado pelo Joseph Morgan. E esse Joseph Morgan, assim, ele é uma super celebridade global, tá? Todo mundo maluco que ele ia lá, meu Deus, era uma gritaria, todo mundo doido, ele parece que foi vampiro numa série, a galera ama ele. E ele vai fazer um personagem que é muito legal. E se você, assim como eu, é dos games, talvez você não saiba muito bem, por exemplo, quem é o James Eckerson, né? E ele é um personagem que vai encaixar muito bem na série de Halo. Inclusive, se você não assistiu a primeira temporada, ela já tá disponível no Paramount Plus, ela é deliciosa, é de maratonar, e você vai ter uma outra visão ali do universo Halo, porque eles pegam o universo Halo num geral e deram uma releitura em vários pontos ali que deixa ele muito mais cinematográfico na série, e é uma série muito boa. Inclusive, ela tem um recorde global de streams na primeira 24 horas do Paramount Plus. Até hoje ela tá intocável ainda, com uma série mais assistida, e eu acho que a segunda temporada vai superar, viu? Então eu já começo aqui, agradecendo a Paramount Plus pelo convite, também lembrando você aí, vai lá assistir Halo, que é muito boa. E agora vamos falar um pouquinho sobre como foi tudo. Porque, de novo, se você é como eu e só jogou os games, você talvez não saiba que é o James Eckerson, mas eu tava lá com o Sidão, que manja pra caramba do universo de Halo, e ele me falou que é um personagem muito legal, então eu decidi ler um pouquinho sobre o Eckerson, e ele realmente é um personagem super importante na saga. O Eckerson, ele é meio que rival da Halsey, e é por isso que eu acho que ele vai ter um papel tão legal na segunda temporada, porque a Halsey, na primeira temporada, foi super importante, velho. Então a gente ter alguém que vai ser meio que antagonista a ela ali, vai ser muito bacana de ver. Outra coisa que ele fez também é o projeto Spartan 3, que era fazer Spartans mais baratos, mais dispensáveis, né? E poder mandar esses super soldados, que eram mais baratos, em missões suicidas, né? Então ele tem uma outra visão do projeto Spartan, que é da Halsey, e no lugar de fazer toda aquela seleção, e ter todo um processo pra fazer super soldados, não é tipo assim, mano, coloca um equipamento tirado nesses caras, e manda ele lá pra gente ganhar tempo, e com isso a gente salvar vidas. Então vai ser muito legal isso, porque, mano, na HQ ele é super bem reconhecido, o pessoal que lê as HQs de Deus Livre gosta muito do personagem, e ele não é só um executivão, tá ligado? Tipo, ele é um cara que ele lutou muitas guerras ali, como um guerreiro, como um soldado da UNSC, e ele sobreviveu a muitas dessas batalhas. Consequentemente, ele é um personagem que realmente tem muita história pra contar, e eu acho que vai ser muito legal ver ele nascer. Lá no painel, eles mostraram em primeira mão o teaser da segunda temporada, tava também o Pablo, que faz o... o Pablo Schreiber, que faz o John, Master Chief, né? E tava o Joseph Morgan, e, mano, é muito da hora, porque realmente a gente tem cenas muito pesadas. A ideia nessa segunda temporada é que seja uma temporada mais densa, mais sobre a guerra, mais... E, mano, a primeira temporada foi bem pesada, tá? Essa segunda vai ser um negócio nervoso. O painel é muito legal também que eles deram umas pulseiras pra galera que brilhava, que piscava, mano. Foi super maneiro, um sistema de som irado. E eu participei da ativação também. Eu participei da ativação, né? Teve um dia que eu joguei. E teve dia que eu entrei e fiz live de dentro da ativação. Foi muito legal. Eu vou passar umas imagens pra vocês enquanto eu vou falando. Mas como que era? A gente começava fazendo um aquecimento, atirando nos alvos, né? Enquanto eles preparavam a ativação. Quando a gente entrava, a Cortana falava com a gente enquanto a gente ia colocando um equipamento. E nesse equipamento, a gente podia colocar o celular na testa. E o celular ali na testa, ele permitia que a gente filmasse a nossa experiência em primeira pessoa. E é muito legal que na primeira temporada, né? Se você não assistiu, várias cenas são muito baseadas na experiência do videogame, né? Então, a gente tem muitos combates em primeira pessoa. E sempre que os Spartans tomam muito tiro, a gente tem aquele efeito sonoro de que o escudo se esgotou, né? Então, aquele... Tu, 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 tu. Que eles têm que se esconder e tal. Mano, é muito legal. E gera muita adrenalina. E lá, a gente teve como filmar a nossa experiência em primeira pessoa. Que é muito maneiro também, né? Aí a gente ia pra um treinamento, né? Então, a gente ficava meio que atirando umas placas, uns alvos que se moviam. E depois disso, a gente ia pra um conflito mesmo. Só que a gente não sabia. A gente chegava nesse lugar, tinha umas caixas, assim e tal. E, mano, do nada, pulava dois malucão ali de trás de umas coberturas e começaram a atirar na gente. Mano, eu tomei um susto. Se liga. E aí, tava aí o Sidão nessa aí. A gente conseguiu derrubar um dos inimigos. O outro não deu. Mas, mano, a gente ficava se protegendo. Era laser pra todo lado. Também eu filmei uma galera. Detonou, velho. Foi muito legal. Porque eu e o Sidão conseguimos matar só um dos nossos alvos, né? E essa galera que entrou ali com a gente, eles mataram os dois alvos em um minuto. Foi assustador. A gente demorou pra caramba e eles foram super rápidos. Foi muito legal. E no final, a gente ganhava brindes por ter concluído a nossa missão, né? Então, eu ganhei um pin, um pôster e tive a chance de tirar uma foto com o Master Chief que tava irado o cosplay dele. O Pablo Schraber foi lá tirar uma foto com ele. Enfim, a experiência toda foi muito legal. Queria agradecer a Paramount Plus pelo convite também por terem me colocado pra assistir o painel. Assistir esses painéis da CXP é muito legal, mano. É uma experiência muito bacana. E fazer parte dessa história do Halo é muito emocionante pra mim. Então, queria agradecer de verdade a Paramount pelo convite. Convidar você a assistir a primeira temporada que já está inteira disponível e se preparar pra segunda temporada que vem em fevereiro, mano. Tá chegando. Vai ser da hora demais. E a galera tá falando que ela tá muito boa. Vai ser muito pesada. E quem gosta de videogame tem que ver o sucesso que os games estão finalmente fazendo nas telas, né, mano? E o Halo é um desses exemplos. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você é fã de Halo, comenta aí o que você achou e deixa o seu like pra muito mais conteúdo. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Um beijo. Valeu e tchau.